Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ano 1800. Galera, a gente conseguiu construir aqui, acho que foi por causa da vinda, né, das Chips of the Line que eu fiz. Liberou um pouco mais de influência. Sim, uma brilhante metrópolis. Uma brilhante metrópolis. Uma brilhante vitória que meu pai me ajudou. Uma brilhante nova jewel no corredor do meu empírio. Joia na coroa. E assim, seguinte, eu vou fazer uma grande também produção equivalente de madeira. Por quê? Porque madeira, pessoal, a gente vai ter que usar e usar muito, né, pra construir uma cidade nova do zero. Vocês lembram que, opa, como material primário, né, ele gasta pra caramba. Então a gente vai fazer isso aqui. E aí, jornalero? Falta de rum, né? Cinco mais... Vamos editar um pouquinho. Botar mais dinheiro. Perfeito. Tá ótimo. Certo? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza. E eu gostaria de fazer mais uns carinhas aqui, ó. Assim. E... E aqui. Beleza. Puxa aí, então, a ruazinha. A gente puxa pra cá. Ó. É, o cara não gostou muito, mas acontece. Aqui não ficou muito bom, whatever. Importante que, né, os dois lados estão igualmente fora de lugar. Esse aqui é bom. Tá, importante a gente começar a produzir madeira. Eu vou precisar. Cara, olha o tamanho dessa ilha, velho. Fazer bem centrão, assim, ó. Bem aqui no meio. O pior é que eu nem sei se aqui é o meio. É, pra lá tem muito rio, né? Aqui eu acho que é o meio. Tacar um market. Nossa, o market fica tão pequeno nessa distância. E como há um pouco mais de espaço, eu vou... Vamos lá. Fazer uma grande entrada. Sim, será que é demais? Deixa eu ver se tem muito espaço pra brincar. É, dá pra fazer uns negócios legais. Dá pra fazer umas estátuas no meio. Com um contorno. Dá pra fazer um, né? Bom, whatever. Importante só colocar aqui. Dizer que existe só pra marcar. Depois a gente modela. Importante é só isso mesmo. E... Né? Vamos ter que colocar algumas casas. As casas eu podia colocar assim, ó. Eu vi a IA fazendo... Inclusive, peraí. Vou destruir esse. Eu vi a IA fazendo um negócio tipo assim. Até que bonito. Nem que sejam poucos blocos dessa forma. A gente pode fazer. Depois coloca uns enfeites no meio. Só pela zoeira. Não é eu. É você. O que ele quer? Caiu com o tempo na relação. Normal. Certo. Aí você vem aqui pro lado. Avenidão. E aqui, ruas normais, né? Depois a gente vai colocar mais enfeites, né? Mas por enquanto é um bando de camponês fedido mesmo. Eu vou colocar temporariamente também uma ruazinha só pra conectar ali. Pra dizer que tá funcionando. E pronto. Deixa a galera começar a se mudar. Deixa começarem a pegar a madeira que a gente tanto precisa. Eu vou precisar também de uma warehouse local, mas faltou madeira. E aí? Pra gatinha? Vamos voltar aí pro velho mundo? Sei que tem bastante coisas pra explorar. Ô, caralho. Tem bastante coisas pra explorar. Mas... Vou precisar trazer um carregamento cheio de madeira aí. Talvez um pouco de tijolo pra agilizar a construção desse lugar. E você vai ajudar. Talvez você até traga. Old world, new world. Outra coisa, pessoal. Tá vendo? O que aconteceu foi uma... Uma mó corunguice. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e colocar a galera pra acompanhar ele. E aí a gente vai colocar esse aqui. Deixa eu ver. Acho que ele ainda tá no coisinho que eu vi, né? Tá. Tá vendo? Por algum motivo, meu navio imperial tá voltando de Nárnia. Sei lá pra onde que ele foi. Sendo que a rota... Eu conferi. Não tá errada. Eu acho que deu algum bug. Não sei. Olha lá. A rota é isso aqui, ó. Fried Planet Bell. Um, dois. Né? Só tem, ó. Um, dois. Não tem mistério. Vai e volta. Leva... Banana. Entrega poncho. Pega poncho. Leva banana. E vai indo. Mas por algum motivo ele bugou todo. Eu não sei exatamente aí o que aconteceu. Eu vou aproveitar a nossa deixa aqui. Eu vou colocar, então, o clipper pra fazer. Eu vou tirar o navio imperial. Aceita aí. E... Vamos deixar aí. Deixa eu ver. Cadê o navio imperial? Já chegou? Teoria era pra ele estar chegando logo, logo. Já tá no mapa? Já tá no mapa. Em algum lugar. Chip under attack. Chip under attack. Ahn... Tá. O meu navio aqui tá se lascando. Essas... Essas ships off the line... Deveriam estar indo atrás dele, mas... Tão com dificuldade pra acompanhar. Véio, corre, véio. Aqui, ó. Esse aqui é um imperialzinho. Deixa ele aqui. Vou descarregar esses negócios. E a gente vai colocar uma galerinha pra escoltar. Eu acho que ship off the line... Talvez fragata sirva. Mas ship off the line acho que é muito lenta pra acompanhar. Tá vendo? Pera lá, véio. Volta aí. Se não, você vai ser afundado. Aproveita. Corre. Correndinho. Coge. Certo. Agora a galera desistiu. Pode voltar. Pronto, pessoal. Esses piratas safados foram embora. Você também tá brigando? Eu poderia parar pra brigar, mas... O problema é que não é só ele, né? Tem mais daqueles três ali vindo. Então, cuidado. O do Guarudo. Seguinte, meus amigos. Você tem aqui umas belas. Deixa aí. Prontinho. Esses dois aqui, eu acho que eu não vou precisar usar. Vou mandar lá pra vender. Tem uns navios aqui enchendo o saco. Deixa eu ver. Bom, as patrulhas estão passando, né? Pode deixar esse cara, sei lá, por aqui. Alguma coisa do tipo. Enfim. Clipper! Não tá pronto. Bom, tem um clipper aí chegando. A gente vai encher ele de tranqueira. Vamos levar lá pra cima. E como estão as nossas relações diplomáticas... Ó, como você tá indo bem, viu? Militarmente, eu tô até parecido com esse cara, que é um warmonger. E a... Nossa, a freira é mais ainda. Ela é do Conselho Real. Confia... Confia um... Todo mundo confia nela e tudo mais. Certo. Minha economia tá mais forte que a dela. Igual a desse cara. Eu tô me mantendo, velho. Só o meu militar, que tá um pouco menos. Bom, tem uma ilha gigante, né? Que tá consumindo toda a minha influência militar. Então, é de se esperar. Vamos pegar umas missões aí. Sempre bom estar com pontos a mais do que a menos, né? Quest. Não, você não quer nada. Qual é que é? Destruir uma fragata. Isso aqui é... Dois palitos a gente faz. Cadê meu... Ship of the Line. Destruir essa fragata. É nóis. Um navio de guerra, né? Contra uma fragatinha. Vai ser dois palitos pra destruir. E... Como nós estamos. Eu lembro que eu tinha um carinha que eu tinha pego. Deixa eu aumentar aqui. Número de slots pra eles entregarem, né? Porque senão o negócio não vai rolar. Mas eu tinha um carinha que eu tinha pego que dava bônus pra produção animal. Eu podia botar, né? Todos esses gados aí em volta pra ficar mais produtivo e gastar menos espaço. É uma boa. Apesar que espaço aqui a gente também, né? Tá começando a ter um bom acesso. Ahm... Tá. Madeira. Gastei toda a madeira ali. Bom. Com certeza, né? Esses negócios aqui, eles já estavam lotados de madeira. Então eles estão levando, ó... Oito de uma vez. Esse aqui tá levando... Já levou? Oito aqui. Oito aqui. É, eles vão levar bastante madeira de uma vez só. Porque eles estavam entupidos, né? Sem poder entregar. E nessa brincadeira toda a gente também vai poder fazer um piscador. Bota aí. Assim. Assim. Quem me ataca? Ah, foi o navio imperial, né? Que tá trazendo os 30 milhões de ponchos. Beleza. Falando em ponchos... É, começou a reclamar aí que ia funder alguém. É, vem, vem, trouxa. Nossa, quebrou aqui meu mastro, véi. Olha isso. Credo. É, aqui que precisa de poncho, né? Sim. Meus parabéns, meus amigos. Eu tive que dar uma passada lá na Europa, né? Porque, sei lá, eu tava afim de comprar uma cerveja, alguma coisa. Aí eu fui pra Europa e voltei. Aparentemente foi esse o raciocínio aqui do meu bichinho. Mas o importante é que ele chegou. Nós vamos fazer aqui também um negócio de rum. Muito importante. Então, sugar cane. Manda. Vamos deixar tudo aqui meio junto. Pra entrega ficar mais rápida. E aí a gente vai, né, entupir aqui, ó. Tudo em cima. Construir com sugar cane. Pega outro. Taca pra cima. Que é aqui que a gente vai fazer dinheiro. Lembra que o rum vendia pra uma grana monstra, né? Quando a gente tinha acesso. Certo? E bota um último aqui. Uns três. Tá bom. Ou não tá bom. Mas vai ter que tá bom. E eu vou esticar um pouco pra baixo. Né? Eu não tenho muita opção. A gente vai ter que fazer... Uma bizarrice aí. Destruir um navio dele. Aparentemente. Opa! Ship of the Line. A galera aqui tá na patrulha, né, rapaz? Vamos ver o que a gente achou aqui. Olá. Isso aqui. Champanhe. Vale nada. Tchau, vai. E umas tranquirinhas. Tá bom. Deixa... Deixa aqui. Um dia eu pego. Meyense fez um festival. Festival... Carnaval da cidade. Olha que da hora. Muito bom. Falando em atratividade, pessoal. Aquela minha nova ilha, ela é muito grande, né? Eu acho que eu vou fazer só coisa feia. Fora daquela ilha. Vou levar tudo e vai virar uma ilha turística. Vou fazer os... Também gasta muito espaço pra você fazer museus, né? Um monte de coisa. A gente pode fazer um monte de expedição, inclusive. A gente pode fazer um monte de expedição, inclusive. Ah, velho. Ah, velho. Minha ship of the Line foi imbecilizante. Que por cima, esqueci que ela pode fazer isso. Aff. Dois. Dois. Você vem pegar aqui os negócios, né? Você é minha fragatinha. Deixa aí a tranqueira. Seguinte. 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 Pega aí toda a madeira que sobrou. E pega bastante tijolo. Você vai lá pro novo mundo. Pera, é o novo novo mundo, né? Certo. Onde está o ataque agora? Ataque tá... Pra gatinha. Você justamente voltou do novo mundo, então... Vem aqui fazer a patrulha. Você vai lá. Trilho aí. Entrega esse negócio. Beleza. Eu vou precisar de uma ship of the Line pra fazer... Meu business. Cadê a fragata que tem que destruir? Tá aqui, ó. Filha da mãe vai ficar... Caetando em volta do porto principal daquele maldito. E se eu... Moscar, eu perco meu navio inteiro. Vinte e cinco mil, galera. Cada uma dessas. Inclusive, eu tenho esses caras aqui, mas... Whatever. Vai lá. Pronto, uma puta grana que a gente faz vendendo esse negócio. Muito chubão. Aqui faltou corredores, né? Faltou corredores. Bem-vindos de volta. A vida. Pronto, pronto. Tô ouvindo tiro. Aparentemente, ele destruiu um navio pirata. Ah, foi aqui, né? Acho que ele passou na frente do porto e... Jelvis. Bom. Artisans. Public Harbor. Eu posso fazer um desse? Quanto que eu preciso? Preciso de oito. Tá, preciso de dez. Ferro. Certo, certo. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Seguinte. Vou levar umas janelas. Antes da gente ir embora. E vou levar um pouco de ferro também. A gente vai levar um grande carregamento de materiais. Eu vou fazer um porto de turistas. O porto de turistas, ele já vai me dar uma bela grana naquela ilha, sem eu colocar nenhuma atratividade, porque ela é muito grande, bonita, é natural. O pessoal vai lá só pra ver bosta nenhuma, né? Então, muito bom. Normalmente, turista é isso, né, cara? Ele vai, 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 vai ver. Ah, olha só, tem uma árvore. Aí você fala, não tem uma árvore em onde você mora? Tem. Mas aqui é outra árvore. Fala, nossa. E aí você faz um turismo. Falando nisso, eu já trouxe. É um algodão. Acho que eu posso fazer os casacos de pele. Quem que tá me atacando? Ah, vocês, né? Vocês muito espertamente estão resolvendo aí atacar o covil do pirata. E aí eu falo, não veio. Quem não foi, foi... É, tem que tomar muito cuidado, cara. Os negócios de patrulha são muito imbecis. Eles vão lá e se matam mesmo. Se deixar, o negócio é brutal. Enfim. Continuar fazendo o meu negocinho que eu tava fazendo aqui. Você pode preencher esse negócio. Passa aqui por baixo. Eu vou fazer a área. Aqui, ó. Vamos fazer a área das cachaças, né? Um pouco separado, porque ela... Tem uma certa tendência a pegar fogo. Então, ó lá. Rum. Gasta um pouco de madeira, mas tudo bem. Deixa aí. Quanto que é? Um 30. Tá, um desse vai alimentar dois. Mas sempre sobra mais, né? Então, tudo bem. Eu tenho três negócios de... Um... Deixa eu ver. Warehouse é menor. Tá. Dois. Três. Vamos precisar do bombeiro. Certo. Poderia botar aqui do lado. Conect. Conect. Pronto. Agora a gente vai começar a produzir o rum. Que eu posso mandar lá pra cima. Vai ser muito bom. Muito saudável. Quem que tá me atacando, filho da mãe? Olha lá, olha lá. É o que aconteceu mesmo. Pega, 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 pega. Vai, vai, vai. Vira. Vira. Deixa eu fugir, não. Isso. Linda. Tenho 20 minutos pra acabar com ela. Tá de boas. Fala nisso. O navio fragatoso. Vem cá. Materiais de construção. Leva aí umas 50 janelas. É mais do que o suficiente. E leva aí muito aço também. Isso aqui. Sucatas. Recurso novo, hein? Bom, você vai acompanhar esse cara. E esse cara vai pra triloway. Quem você tá me atacando? Um pilantra. Mas a gente já tá chegando no porto. Muito bom. E aí? Você tá indo lá. Tá. Uma fragata sobrou. Vai. Ô, fragatinha. Você consegue acabar com esse... Esse pirata aqui, pilantra? Pê se eu consigo puxar o saco desse pirata. Um verdadeiro pirata. Eu já ouvi mais sobre mim do que isso. Ah, provavelmente. Um campeão de direitos civil. Eu espero. Ah, deu certo, ó. Médio alto. Aí, deu certo. A gente poderia começar também a pagar tributos, né? 8 mil por vez. É uma... É, uma chance de... Tentar atirar essa palhaçada. Hum. Porque as grandes de asas, elas já estão com... Cesar Fogo, eles estão pagando, né? Os piratas pra não ter que lidar com essa palhaçada toda. Então... É. Tá bom. Enfim. Eu vou fazer. Meu filho. Qual é a tua? Você tá passando lá da... 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 Da negócio dele e tá achando ruim. Agora a dúvida é como é que eu faço pra esse negócio aqui. E pra Narnia, né? Porque toda vez que eu passar agora fazendo trade, eu vou passar na... Na ilha do cara. E aí a gente morre. E... Morrer não é legal. Eu posso botar, sei lá, um porto... Em alguma outra direção? Não, não posso. Posso botar pra cima. Posso. Posso botar pra cima. Então, em teoria, se eu fizer um porto diferenciado... Vamos dar um up. Temos igreja, temos tudo. Então, o pessoal tá na idade da independência. Muito bom. Portinho, deixa eu dar uma olhada. Pjard, quarry, depot, harbourman office, pérolas. Nós vamos ajudá-lo a construir algo melhor. Repair crane, né? Pra consertos, reparos. Esse aqui que ele libera o pier, né? Pra gente poder... Colocar e tirar da... É. Porque a gente tem um problema, né? A gente passa na frente da ilha do cara. É, pra ilha do cara me atira. E... Eu acho que eu não posso botar um waypoint. Na rota. Pra puxar... Opa! Uau! Yes! Boa! Que delícia de jogo. Perfeito. Nossa! Muito bom. Isso não tinha, eu acho que não tenho. Não sei se não tinha, eu não tinha visto, mas... Pô, gostei. Gostei muito. Agora a gente pode, né, fazer um negócio muito mais seguro. Ah, falando nisso. Command chip. Fica aqui de guarda, quem que tá me atacando... Eu tenho que tirar foto do Harper do cara. Pera, pera, pera... Ah! Da Isabela. Parabéns, Isabela. Aqui, ó. Que lindo. Três minutos. Pronto. Sim, é fácil. É só fazer na hora certa. Enfim. Então, de boas... Tá. A galera que tá indo pra Cape Trilloway. Qual que é a sua função? Shape of the Line. Você está... Ah, você tá atrás daquele cara. Tá tentando ainda matar... Aquele pequenininho. Tá. E você tá indo contra o vento, que é muito bom. Não, não é esse aqui, não. Esse aqui é um random que você achou. Deixa eu ver aqui. O world, você conseguiu destruir? Não, não. Pera aí, você destruiu sim. Só precisa pegar a prova da destruição e entregar. Manda. Tá, depois eu tenho que fazer de novo, né? Eu acho que eu não vou fazer rota de patrulha. Eu vou mandar eles seguirem... No naviozinho, que já tá... Opa. Fige. Fodão, tá atacando... A freira. Eu acho que é isso. Então tá, né? Vamos ver como que tá aqui com o Trillow, aí. Estamos bem? Bem bosta. Ah, vamos lá. Certo. Estamos deixando aí a cidade agora crescer. Tem cento e poucos. Farmers, eu vou ver se é possível... Eu pegar... Vamos ver se é possível. Pega esse negócio aqui. Esse aqui não deixa feio nem nada. Uhum. Você quer? Ah, porque eu aumentei as horas de trabalho do povo e ele reclamou. Mas eu não aumentei as horas de trabalho do povo. Peraí, tá com barulho de musiquinha sóça. Tem rebelião? Rebelião? Alguma coisinha? A única coisa que tá rebelando aqui é o meu monitor que tá apagando. Agora é isso. Trilloway. Ah, velho. Não dá pra fazer a copiazinha. Transmapa. Tá. Deixa eu fazer aqui. Ah, velho. Eles vão destruir mesmo o meu negócio aqui. Cadê os navios imperial? Nossa, é três. Será que dá tempo de fazer um... Cesar fogo rapidinho? Ah... É isso que você tem? Eu também tenho minha esposa e filha para pensar sobre isso. Tá. Salvamos o navio. Às vezes não é o tempo que eu ia ficar sem a rota de comércio. Não sei se ia dar tudo isso, mas... A dor de cabeça... Muitas vezes vale a pena, né? Porque agora eu posso focar. O beijo não tá nem deixando terminar de fazer o meu bagulho aqui. Tô olhando aqui do lado, minha colinha e tal. Fazendo tudo bonitinho. Aí chega o cara... É... É foda. Bom... Tudo assim. Pode vir aqui para baixo. Ou, né? Também pode ser aqui por baixo. Sobe lá, mas... Enfim. Nós vamos esticar. Mútil. Vai ser mais ou menos isso aí. Com a coisa a gente estica um pouco mais para cima. Acho que não tem tantos problemas. Mas, assim, você, em teoria, vai um para cima. Esse aqui. Entendeu? Ah, perfeito, mano. É só muito bom de encaixar a tranqueira. Olha só. Ó. 70. E 2. Perfeito, mano. Só no olhômetro. Vai estar olhômetro nisso. Aqui não foi. É aí, falhou. Mais fácil, acho que, vir por baixo. Conecta aqui. Peraí. Conecta isso aqui. E aí a gente faz, né? Conexão. Acho que é só isso. Sim. Bem simples. Poderia ser mais simples. Mas, simples o suficiente. Certo? Upgrade. Prontinho. Já está fazendo aí um cachaceiro. Se precisar de mais, faça mais. Não é mais importante que a gente está conseguindo fazer eles de boas. Então, ó. Como é que estão os meus navios de material? Nem chegaram ainda. Certo. Consigo. Cesar fogo é bem longo, né? Presente. 7 mil. Não deu certo. Eu não gasto, né? Até ele aceitar. Não, não gasta. Zero, tá. Vamos ver. Quanto que custa pra fazer cesar fogo? 10 mil, rapaz. Acho que é porque eu estou muito mais forte. E aí eles ficam mais baratos, talvez. 8 mil. Não, não deu certo. Vamos tentar de novo, né? Hum, sério? E o tá de brinquedo, Sweet Meek? Cara. Bom, a gente vai pagando. A gente vai pagando e vai subindo a relação, né? A gente vai eventualmente estar mais de Buenas. E... Ah, deteriorou com o tempo. Achei que eu tinha feito alguma caca, talvez ela não... Ah, vai que ela não gosta que você... Não, não. Não liga, não. É besteira daí, ah. Bom, enfim. Nós temos ali 75. Tá no máximo de coisas. 1, 2, 3... Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Fazer uns grandes jardins ali no meio. Assim que eles liberarem nessa ilha. Fazer também a ruazinha. Pediram pra fazer a ruazinha de tijolo. E sim, ela é mais rápida. Ela alcança mais longe. Ela é bem melhor. Bem melhor. Deixa eu até fazer um negócio cruzando aqui no meio. Que é legal até. Bem melhor, pessoal. Fazer as ruazinhas que vocês querem que eu faça, né? Que é aquela... De tijolo. Mas assim, ela gasta o tijolo, né? Essa aqui gasta nada. Então, por isso, né? Que se usa bastante essa mais simples zona diversas vezes. Enfim. Vamos lá. Você vai precisar do pub. Pelo menos inicialmente. Depois a gente vai tirar as coisinhas de fazendeiro daqui. E aí tá tudo certo. O pub... Poderia ser aqui de lado. Teoria poderia até ser assim, ó. Bem centralizado. É, eu posso fazer assim e depois a gente tira. Pubzinho ali no meio. Deixa eu ver se tá liberado. Pior que tá, rapaz. Pra gente fazer altos enfeites, né? Por exemplo. Aqui. Aqui. E aqui, pra vocês entrarem. E... E aí a gente coloca o decantinho. Opa. Certo. No meio. Dá pra você colocar o que você quiser, né? Pode botar uma fonte, por exemplo. Pode botar essas negocinhas. Vou botar o garden. Deixa eu ver se tem algum especial que cabe. Também de especiais. Eu acho que ele não mostra os especiais aqui, hein? Tá vendo? O nível 2 é só matagal. E talvez... Bom, dá pra fazer esses pequenininhos. Dá pra fazer esses outros aqui também. E esse aqui é só, né? O azulejo. Tá. Azulejo não. Não é esse negócio aí, tipo um plaza. Enfim. Deixa eu ver. Botar um trekking desses. Lá dentro. Ah, acabei construindo lá sem querer. Vou botar um desses aqui. Enfim. Eu não vou fazer essa área no momento. Mas... Ela existe. Cara, aqui. Ó, aqui cabe certinho. Parquinho. Nós podemos preencher também aquele canto com, sei lá... A bodega. E... Deixa aberto aqui pra andar. 25%, tá? Muito menos revoltas. Falência? Como assim? Bebeu? Nunca tivemos mais rico. Ah, dá mais dinheiro aí. Ó que da hora. Eles começam a andar também aqui no meio. Né? Desses plazos, tudo lá. Tem gente lá dentro também fazendo zoeira. É, eu não aprendo. É verdura. Enfim. Vamos lá. Eu posso fazer... Fazer padronizado, né? Mas assim, eu poderia fechar... Aqui e assim. Já que eu não tenho um centro. Então a gente deixa a entrada dessa forma. Era esse que eu tava usando? Era, né? Sim. Aí você bota cantinhos. E bota retinho. Ó lá. Instantaneamente construímos um negócio menos feio. E aí eu posso colocar, né? Esses parquinhos e tudo mais. Posso fazer um redondinho também dentro desses negócios. Dá pra deixar bem variado, né? Um pouco diferente. Lógico que vai ficar mais bonito se a gente colocar... Deixa eu ver os navios. Os navios que eu mandei pra Cape, não sei o que. Como é que tá, velho? Não chega, não chega. Dá uma olhada. Tem dois navios. Beleza. Cadê? Eles estão entrando no mapa agora. Só pode ser. Tá lá. Tá lá. Tão mesmo? Tava entrando agora. Beleza. Cheio dos materiais aí, né? Se a gente quiser construir. Fazer um boost, né? Dar um gás na cidade. Vai ter como. Que eu quero muito é construir um porto aqui. Ter turistas. Pra gente começar a utilizar ele. E também fazer umas expedições. Pra começar a pegar animais raros, coisas do tipo, né? Começar a trazer pra esse portinho aqui. Certo? Inclusive, dá pra dar um up e... Dá. Pronto. Começar a guardar ainda mais materiais. Caiu aí a relação com ela, porque ela é... Pilantra. Deixa eu ver o que falta lá mesmo. Falta roupa. Opa, também dá pra fazer sem deixar ninguém puto. Sem deixar a ilha feia nem nada. Eu vou... Eu vou... Tomar pra cima. Vai puxando aqui pelo canto. Sem problema, não. Economiza espaço, né? Porque apesar da ilha ser bem grande, o espaço não é infinito. Você vem trazer aqui os negócios. Bom. Calma, vídeo. Então... Em cima vai ter um pouco de casinha normal. Certo. Meio pode até ter alguma coisa, mas... Também precisamos, né? Não torrar todo o espaço à toa. Mais gente pra comer nosso peixe. Tomar nosso cachaça. Fazer um pouco de grana. Muito bom. E... Deixa eu ver qual que era o layout da roupa. Tem outro layoutzinho que a gente pode usar. Só pra deixar mais variado. Vamos lá. Então, de roupas, nós temos... E... Então, a gente começa com esse. Peraí. Modo blueprint, please. E... É um... Um, dois, três... Quatro. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Mais ou menos, eu acho que é isso. Sobe aqui a rua no meio. Vai até... Penúltimo. Vai até o último desse. Você coloca, então, uma... Vai quase no penúltiplo, velho. Ele vai até o penúltiplo... Isso. Até aqui. Isso. É isso. Beleza. E a gente coloca, então, dois conectados. Dois. E... Rapaz. Tá esquisito. Mas eu acho que é isso. Yep. Acho que acertei mesmo. Então... Um formato diferente, mas, assim... Ele tem uma certa simetria, né? Você pode fazer aqui, ó. Fechadinho. E pronto. Então... Um, dois, três. Assim. Deixa aí produzir as roupas. Depois a gente faz mais upgrades, né? Conforme for necessário. Um competidor criou um setilmento. Bem e fez um setilmento, né? Deve estar invadindo a minha ilha aqui da paz, mas... Fazer o quê? Materiais. Boa e pronto. E... Também. Pronto. Tá tudo aí. Como é que nós estamos? Só falta a roupa. Beleza. E aí, logo, logo a gente pode transformar isso aqui tudo em... Coisas melhores, né? Seguinte. Ó. Vamos utilizar aqui o espaço. Ah, eu não queria fazer. Se não for fazer abertão, assim... Prefiro fazer de... Três, assim... Três, três. 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 E vai ficar menos feio, né? Com... Onde fizeram os negócios mais pra frente. É melhor, vocês vão ver. E assim... Ruas irregulares eu também acho até legal. Talvez eu intervenir. Oh, velho. Ah, amor. Eu derrubei o navio dela e esqueci de entregar. Fiquei focado aqui no negócio. Acontece. Fazer bastante quest pra ela. Save it. Beleza. Então, ó, tá crescendo aqui a população. Ah, vamos precisar muito provavelmente de mais um peixeiro. Tá vendo? Pessoal aí trampando. Galera tá indo lá pra cima. Como nós estamos? Opa, ainda não chegou, né? As cachaças estão chegando. Pode até fazer mais uma, velho. Anda ver. Prontinho. Deixa evoluindo aí, ó. Tá vendo? Subindo aí pra caramba. Nossa grana. Com esses caras aqui de nível baixo. Se eu pá, eu posso trazer, né? Cerveza lá do outro lugar. Pra cá. E a gente começa a alimentar essa... Essa vila. Em vez de alimentar aquela outra. Acho que não dá problema, não. Vai até ficar bom, viu? Seguinte. Estamos bem, deixa eu ver. Deixa eu ver. Bastante madeira, né? Que a gente tem. Eu trouxe até demais, viu? Bom, quando começar a fazer upgrade, vai faltar. É isso aí eu te garanto. Eu a garante. Deixa eu ver. Volta aqui, ó. Roupas. Tá quase ali no máximo. Se quiser muito. Tá aí. Não produzindo mais roupa ainda. Plim, plim. E aí a gente vai poder fazer o upgrade muito, muito em breve. Fazendo esses upgrades, pessoal. Aí acho que a grana começa a subir um pouco. Bom, eu tenho que trazer também. É verdade. Eu fiquei de trazer o rum. Fazer a rota ali no... World. Fazer Charter. Pra quem não sabe, Charter é quando você contrata uma pessoa pra fazer a rota pra você. Ele só leva uma coisa, não é muito eficiente. Mas dá. Cadê? Cape Three Way. World. Vem pra cá. Essa é a rota de rum. Dá uma zona pra achar, né? Tem um monte de tranqueira. Um. E você vai pegar aqui. Destino vai ser... Ele é principal por enquanto. Leva aí 80. 50 por mês, né? Então... Ou sei lá por quanto tempo que é. Por minuto, talvez. Então, Charter. E assim, a vantagem, se eu não me engano... Posso ter errado. Mas o navio que vai, ele é neutro. Então, ele não pode ser atacado. Então, você pode usar esses caras aí pra fazer as entregas periculosas. Falando nisso, como está a beleza dessa cidade? Natureza 800. Cultura 3, né? Esses daqui são os efeitos que eu fiz. Então, já contam pra alguma coisa. O que o resto tá muito bom. O ideal é deixar o pessoal também feliz que tem festivais. Nos festivais a gente faz muita grana. E... Vamos fazer aqui. Teatro. Porto público. Vamos chegar aqui na frente das fazendinhas. Pode ser? Queria fazer uma rua zona. Cruza aqui. Leva lá em cima. Acho que seria da hora. Tipo assim. Conecta. É o ideal seria subir e conectar naquela rua zona. Só que isso aí no futuro, né? O importante é só dizer que existe esse negócio. Vamos ver. Então, o que acontece? A tendência dos turistas, né? Baseado na beleza do local. Isso aqui vai aumentar. Assim, tá caro. Mas quando a gente começar a chegar turista, vem que tá subindo que nem louco, né? Então, quando começar a chegar turista, a gente vai fazer uma grana legal. Cesar fogo do Jean LaFortuny Afonso. Tá desaparecendo. Parabéns pra eles. Venham turistas. Cadê o meu primeiro naviozinho de turista? Por favor. Esse lugar aqui vai dar o que falar. Inclusive, agora, né? Que a gente fez esse negócio, fazer enfeites não é mais só zoeirinha, né? Não é só pra... Ah, vou deixar bonitinho. Não, velho. Especiais aqui. Ornamentos aqui. Queria um de três. Tem um... Um marzinho. Pequenininho. Aqui, ó. Esse aqui cabe. Vou botar um desses. Um desse aqui no meio também. O que mais? Ó, tem essas. Ó, bonito. Uhum. Aqueles lá não tem acesso. Eita, preola. Abriu o clube aqui. Fecha o clube. É, esse aqui é o mais fácil da gente colocar. Com certeza. O resto seria, tipo, fechar e fazer uns efeitinhos e tal. Mas, assim, o importante é deixar bonito pros turistas gostarem. Enfim, pessoal. Comentários aí embaixo. Daqui a pouco a gente, então, vai continuar no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Vou ver que é isso aqui que fica bonitinho. Eu não sei. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. E por enquanto é só. Valeu e falou.